Se você tem de assas abdominal, que é a separação dessa musculatura da frente, tá com a barriga muito grande, com pochete, enfim, você fez de tudo a barriga não saindo daí, em vez de você fazer o abdominal convencional, fazer esses abdômenes aqui, que todos vão fazer o que com você? Se você tá com a barriga grande e você percebe que sua barriga tá indo pra frente e não pra dentro, na hora do movimento, estufando essa barriga, é sinal que você não tá conseguindo sustentar a ativação. E esse movimento de contração aqui, ó, faz com que a sua barriga diminua o espaço e aí esse espaçamento, esse buraco, ele abra mais. Então, em vez de você fazer os abdominais convencionais, vamos treinar com consciência. Vou te dar dois exercícios aqui, elevação pélvica, que você vai ficar com o seu lombar fora do chão pra fazer, ó, tiramento dessa faixa abdominal, braços pra trás aqui, ó, pode ser palma da mão pra cima pra ajudar, mas os ombros pra trás. Põe a bola ali no meio, na hora que você sobe na ponte, exalando, soltando esse ar, você pressiona a bola, faz devagar, ó, subiu, sente, ó, a ativação daqui, interno de coxa, assoalho pélvico e abdômen, tá tudo interligado. Faz dez movimentos, soltando o ar devagar e apertando a bola, ó, e desce. Você pode fazer três séries de dez desse exercício, exalando na subida, tá? Segundo exercício, você pode pôr a bola ou a almofada, tem a opção da almofada aqui, que eu não mostrei pra vocês em primeiro. Coloca bem na frente aqui, ó, do seu peitoral com o cotovelo pra fora. Você vai puxar o ar, vai exalar subindo, segura, ó, costela fechada, zíper pra dentro, umbigo pra dentro, aperta o glúteo e a almofada. Você vai segurar dez segundos aqui e vai soltar, voltar, respirando. Aí você solta o ar na subida de novo, vem. Puxa o umbigo pra dentro, aperta o glúteo, aperta a almofada, segura mais dez segundos. Esses dois exercícios vão fazer o estiramento da sua faixa abdominal, aproximar os retos abdominais, fazer a ativação de todos os músculos que são, que são trabalhados aí, ó, pra você voltar com essa diástase pro lugar. Em termos de coxa, tá tudo interligado, olha só o pé, por isso que eu pedi pra colocar a bola no meio. Serrátio, na hora que você espreme, a almofada ou a bola, você trabalha o serrátio, que tá totalmente interligado aí com o seu abdômen. Então, em vez de o abdominal convencional, nesse momento, faça esse abdômen aqui, esses outros dois, duas opções que eu te dei aqui, você vai ver que aí você vai começar a ter resultado com a sua barriga, tá? E quando ela tiver com a musculatura mais qualificada, os retos mais aproximados, você conseguir manter mais ativação, você pode voltar com seus abdominais convencionais com consciência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curta aqui, sei isso aí, pro YouTube entender que esse vídeo é relevante e mandar pra mais mulheres, tá bom? Beijo, meninas!